Você está assistindo a turma do Vete, versão brasileira Foxmonde. Titulo é A Confusão de Vete e Miguel. Se divirtam-se. Ah, eu vou jogar um vídeo do game. Tá bom jogar esse vídeo do game. Hum. Ha 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 ha. Shhh. Hum. He he. He he. Me dá isso aqui. Miguel. Oh Vete, pra que isso? Você sabe que a gente é amigo? Eu até deixei você fazer uma foto só no meu perfil. Só você? Sem eu? Por que você está fazendo isso então seu patrocinador? Eu fiz isso sabe por quê? É porque lembra quando eu fui lá no banheiro que você acabou de ter saído? Então... Lá... Lá... Ficou um monte de água na minha cara. Ah cara... Eu fiz isso por quê? Você... Você foi lá fazer um cocôzão... Fedor... 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 E não tu esqueci de apertar o escargo, ué. Qual que é o problema? O problema é que você pegou pesado demais. Ah, quer saber? Eu vou fazer outra coisa. Pelo menos eu só posso tocar um piano, né? Já toquei demais. Ok. Vamos dormir. Não, tem que só dormir. Hum... Pera... Pera... Vete! Cadê você, vete? Vete! 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 Cadê você, guri? Eu tô aqui! Não, esse é só meu irmãozinho. Ele só engana as pessoas. Mas... Vete! Cadê você? Oi cara. Tô com medo já. Tô com medo já. Vete! Cadê você? Oi meu Deus. Ai... Vete! 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 Mostra dele aqui. Caído. Ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. Não! Ah! 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 Você pegou na minha piada, né Miguel? Ah! 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 ouvir o seu rosto, porque a gente na verdade é irmãs, e essa foi a nossa temporada, nosso primeiro desenho, espero esquecer se tenham gostado, lembra do começo do vídeo que eu falei que vocês precisavam se divertir, e eu acho que vocês se divertiram com essa confusão, espero vocês no próximo desenho, e tchau! Tchau!